Samuel, nós também estamos fazendo o Log Challenge agora, ok? Ok, por que não? Pai, você está lendo as piadas. Sim, eu tenho boas piadas. Você está pronto? Kenry primeiro perde. O que é branco interfere na alimentação. Uma avalanche. Como você chama um bolo para dormir? Panqueca. Como você chama um bumerangue que não volta? Um bastão. Como você chama um boneco de neve no verão? Uma poça. Eu bati no jornaleiro ontem. Quem distribui também deve ser capaz de levar socos. O que um caruncho diz sobre seus filhos? Meu filho trabalha no banco. O que um porco diz para outro? É salsicha que nos tornamos. Eu ganhei. Eu quero uma revanche. Mas você não vai entender. Vamos lá, vamos até Sarah e Marcos e deixemos que eles façam desafio também. Ei, e quem limpa a bagunça lá? Marie, você está aí? Oh cara, agora eu tenho que me livrar disso de novo. Lisa, como você soube desse desafio de rir? Oh, eu vi isso no YouTube uma vez. Por quê? Nossa, essas pessoas recebem muitos cliques. Quantos cliques? Vários milhões. Devemos fazer isso também. Você quer dizer nos filmar e enviar vídeos? Sim, talvez ganhemos dinheiro com isso algum dia. Ok, vamos até Sarah e Marcos. Esse será nosso primeiro vídeo. Olá, pessoal. Por que você queria nos conhecer? Temos uma surpresa para você. Vamos para a piscina? Não, muito melhor. Vamos nos tornar famosos agora. E como isso deveria funcionar? Você verá isso imediatamente. Apenas conte conosco. Uh, tudo bem. O que há na mochila? Essa é a surpresa. Ok, então estamos bebendo a água agora. E então você nos conta piadas, certo? Não beba, apenas coloque na boca. Ok, e por que estamos gravando isso de novo? Porque vamos enviá-lo para o YouTube e ficar famosos. Essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi. Apenas faça isso, Sarah. Talvez funcione. Ok, mas só uma vez. Eu não vou fazer de mim um palhaço. Ok, beba água agora. Lisa então lerá as piadas para você. Ok, aqui está a primeira piada. Eu deixei cair o leite. Não era mais durável. Liguei para um sanduíche hoje. Mas estava ocupado. Você sabe o que é o martelo? Uma ferramenta. Duas cabras estão conversando. Um deles diz, você vem dançando? O outro diz, não, não estou de bom humor. Dentista, isso pode doer um pouco agora. Paciente, sem problemas. Dentista, eu durmo com sua esposa há dois anos. Como você chama um agricultor com diploma universitário? Uma desistência de campo. Enton, eu sou mesmo uma mãe ruim? Meu nome é Paul. Eu ganhei. Sim, você ganhou Sarah. Haha, você é um perdedor Marcos. O vídeo ficou bom, pelo menos. Descobriremos amanhã. Estou fazendo o upload agora. Lisa, você já viu? O que está fazendo aqui, Samuel? Deixe-me dormir. Você já viu nossos cliques? Não. Quantas pessoas assistiram ao vídeo? 2,5 milhões até agora. O que você está falando sério? Sim, claro que estou falando sério. Oh meu Deus, você está certo. Temos quase 3 milhões de visualizações. Sim, é isso que estou dizendo. Nós absolutamente precisamos fazer mais vídeos. Talvez sejamos realmente famosos. Sim, vamos filmar um novo hoje. Eu já sei uma coisa. Ei, você estava certo. Nosso vídeo está indo a todo vapor. É o que estou dizendo. Seremos as próximas estrelas. O que fazemos agora? Estamos fazendo um novo desafio. Ok, e o que exatamente? Todos vocês têm seus celulares com vocês, certo? Sim, eu tenho o meu comigo. Por quê? Não vamos comer nada por 24 horas agora. Você não quer comer nada o dia todo? Sim, vai ser muito legal. Confie em mim. Isso não é um pouco difícil, Lisa? Também não sei se consigo fazer isso. Sim, vamos continuar com isso agora. Meu último vídeo também se tornou viral, não é? Vá lá, Sara. Vamos experimentar. Ok, entramos. Muito bom. Eu já criei um canal para nós. Todo mundo simplesmente pega o celular e filma a si mesmo. No final, cortamos tudo juntos. Ok, tudo bem. Bem, então vamos. E pessoal, o que está acontecendo? Aqui é Lisa Loco, do canal Fur Musqueters. Agora estou na primeira hora do desafio de não comer. Tudo está indo bem até agora. Posso fazer isso sem problemas. Te vejo em algumas horas. Olá, pessoal. É Samuel Sunshine. Bem-vindo ao nosso canal e desafio. Eu não posso comer nada por um dia agora e vou te levar comigo. Me deseje sorte e assine nosso canal. Teremos um sorteio para você em breve. Lisa peida em um copo e um de vocês pode ganhar. Então, assine o canal imediatamente. Para que você não perca mais nenhum vídeo. Oi, pessoal. É Sarah Sweet. Eu não vou comer nada por 24 horas agora. E você está morando comigo. Não se esqueça de dar um sinal positivo para o vídeo. E compartilhe com seus amigos para que eles não percam a oportunidade. Nosso objetivo é nos tornarmos o maior canal de toda a Alemanha. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Nós realmente precisamos da sua ajuda. Estou contando com você. Olá, pessoal. É Marcos Macaroni. Estamos todos fazendo o Don't Eat Challenge agora. Você acha que podemos fazer isso? Escreva um comentário abaixo do vídeo. Te vejo novamente em algumas horas. Caras, essa é Lisa louca de novo. Eu realmente poderia comer alguma coisa agora. Esse desafio é mais difícil do que eu pensava. Espero que eu sobreviva até amanhã. Pai, o que você está cozinhando aí? Tem um cheiro muito delicioso. Vou fazer alguns bifes com batatas fritas. De quanto tempo você precisa? Só mais cinco minutos. Por quê? Você está com fome? Estou morrendo de fome. Eu não comi nada o dia todo. Por que isso? Oh, isso é uma coisa tão online. Mas com certeza vou comer as batatas fritas amanhã. Há uma rosquinha suculenta lá. E eu não como nada há dez horas. Na verdade, eu poderia simplesmente comer a rosquinha. Ninguém jamais saberia. Não, eu não posso fazer isso. Não posso trair meus amigos. Olá, pessoal. Marcos Macaroni está aqui novamente. Eu só estava pensando em comer a rosquinha lá. Mas eu decidi não fazer isso. Estou me mantendo forte. Para mim e meus amigos. Querida, você não vem para comer? Não, mãe. Eu não vou comer nada hoje. Tudo bem. Posso perguntar por quê? Estamos fazendo esse desafio online no momento. Tenho que aguentar até amanhã de manhã. Ok. Boa sorte com isso. Eu não aguento mais. Eu realmente preciso de algo para comer. Eu desisto. Não me importo com o desafio. Ok. Não tem ninguém aqui. Ninguém percebe quando eu dirijo rapidamente até MC Germain se pego 5 Cheseburgers. Desculpe, pessoal. Mas fome simplesmente não é minha praia. Olá. O que pode ser? Oi. Quero 5 Cheseburgers. Por favor. Ok. São 20 dólares. Aqui está. Obrigado, diga-me. Você não é Lisa do canal do YouTube? Sim, eu sou. Você está assistindo nossos vídeos? Sim. Já estou ansioso pelo próximo. O que você está fazendo como seu próximo desafio? Você verá isso amanhã. Posso comer meus hambúrgueres agora? Estou morrendo de fome. Sim. Aqui estão eles. Bom apetite. Eu realmente deveria fazer isso? Estou traindo todos os meus amigos agora. Desculpe, pessoal. Mas não consigo evitar. Onde você esteve todo esse tempo, Lisa? Uh, eu só estive no jardim por um curto período de tempo. E você? Eu estava aqui o tempo todo olhando fotos de comida. Sim. A fome é muito ruim. Mas você ainda parece relativamente em forma. Seu estômago está roncando tanto? Sim. Ele rosna o tempo todo. Espere um minuto. O que é isso na sua camisa? O que você quer dizer? Quero dizer. A mancha vermelha aí. Uh, é de fora. Não. Eu conheço esse vermelho. Esse é o ketchup da MC Germans. Você estava lá, certo? Por favor, não conte aos outros. Eu não posso acreditar nisso. Estamos morrendo de fome aqui e você está comendo hambúrgueres no MC Germans. Isso é inacreditável. Me desculpe, Samuel. Você pode evitar suas desculpas. Não acredito, Lisa. Você mentiu para todos nós enquanto estávamos famintos. Sim. Você deve se desculpar conosco. Você não faz isso. Agora relaxem. Pessoal, eu não fiz isso por mim mesmo. Ah, sim. Para quem então? Bem, para o nosso canal, é claro. Você já viu o número de comentários? Você está certo. São mais de 10 mil comentários. Sim. As pessoas estão realmente assustadas. Eu sabia disso. Essa é a única razão pela qual eu comi os hambúrgueres. Eu juro. Ok, Lisa. Confiamos em você. O que faremos a seguir? Eu já tenho o desafio certo para nós. Para onde estamos indo? Nós vamos para a escola. Mas traga suas roupas de dormir. Por que isso? Você verá isso imediatamente. Você tem tudo com você? Não sei porquê, mas sim. Vamos dormir na escola hoje à noite. Por que isso? Não há nem mesmo uma cama lá. Eu assisti a um vídeo semelhante hoje. Eles tiveram quase 10 milhões de cliques. O que? 10 milhões? Sim. É por isso que temos que fazer isso também. Isso é permitido. Eu sempre achei que era proibido. Não importa se é permitido. Ganha cliques. Marcos. Ok. Vamos lá então. Qual é o plano, Lisa? Esperamos até que o Sr. Kunze nos mande para casa. Então nos esconderemos em algum lugar na escola. Tudo bem. Vamos. Bom dia, queridos alunos. Eu tenho uma consulta médica hoje. Você receberá algumas tarefas e poderá sair em duas horas. Verificaremos tudo amanhã. Ok, Sr. Kunze. Até amanhã. Quanto tempo temos que nos esconder aqui agora, Lisa? Não vai demorar muito. A porta está prestes a ser trancada. Então podemos fazer o que quisermos aqui. Eles realmente pensaram que eu tinha uma consulta médica. Eu simplesmente não estava com vontade de fazer aulas hoje. Agora eu posso ir para casa e assistir a um filme. Você ouviu isso? Sim. Acho que era a porta. Perfeito. Ninguém pode nos parar agora. Estamos fazendo algo diferente dessa vez. Ok? O que você quer dizer? Não gravamos um vídeo e depois o editamos. Vamos ao ar. Devemos mesmo fazer isso? Sim. É muito mais autêntico. Ok. O que quer que você diga, Lisa? Ok. Estamos ao vivo agora. Os primeiros espectadores já estão lá. E aí, pessoal? Essa é Lisa Loco de Os Quatro Mosqueteiros. Marcos Macaroni também está aqui. Sarah Sweet está lá como sempre. Pessoal, aqui está a Sammy Sunshine. O episódio de hoje vai ser muito intenso. Não deixe de ficar atento. Fomos trancados na escola hoje. Vamos passar a noite inteira aqui e, claro, vamos te levar conosco. Fique ligado se quiser ver o que está acontecendo aqui. Não há realmente nada de bom para assistir aqui. Eu já conheço todos os filmes. Vamos ver o que está acontecendo no YouTube. Espere um minuto. Esses não são meus alunos? Porque eles fizeram um vídeo na escola. Meu Deus! O vídeo está ao vivo. Eles ainda estão lá. Quantos Chez e Burgers Lisa pede? A, 1, B, 3, C, 5. Deixe um comentário.